O presidente Lula recebeu as cartas credenciais de novos embaixadores que vão trabalhar no Brasil. Um a um, o presidente Lula recebeu as cartas credenciais dos embaixadores de nove países, entre eles, China e Estados Unidos. Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. A corrente de comércio entre os dois países foi de 150 bilhões de dólares em 2022, com saldo positivo para o Brasil de quase 29 bilhões de dólares. Já os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil e o principal destino das exportações brasileiras de produtos manufaturados. Em 2022, a corrente de comércio entre os dois países foi de 88 bilhões de dólares, com déficit para o Brasil de 13 bilhões de dólares. O presidente Lula também recebeu as credenciais dos embaixadores de Reino Unido, Síria, Zimbábue, El Salvador, República Tcheca, Filipinas e Turquia. A entrega das cartas credenciais torna oficial a atuação dos diplomatas no Brasil. Na carta, o diplomata informa o governo brasileiro que representa o seu país. E ao recebê-la, o presidente da República indica ao chefe de Estado do país do embaixador que o reconhece como representante oficial no Brasil.